O homem suspeito de ter assaltado uma loja e estuprado uma funcionária aqui em Curitiba se entregou à polícia. Guilherme Pencal, de 33 anos, se apresentou na delegacia da mulher depois de ter sido identificado pela vítima após uma busca no banco de dados da Polícia Civil. Ele falou que ele estava escondido numa chacra de um amigo em São José dos Pinhais. Nós já tínhamos, inclusive, essa informação. E que, sabendo então que foi decretada a sua prisão, ele foi atrás de um advogado e resolveu se apresentar. No dia do crime, imagens de câmeras de segurança recolhidas pela própria polícia mostram o suspeito circulando à loja onde a vítima trabalhava. A polícia acredita que Guilherme esperou que ela ficasse sozinha para cometer o crime. Após o assalto e o estupro, o suspeito fugiu levando R$ 50, o celular da vítima e um molho de chaves da loja. Guilherme Pencal foi preso pelo menos outras duas vezes, segundo a Polícia Civil. A primeira foi em 2011, por estupro. Além disso, conforme as investigações, ele voltou a ser detido em 2013 por um ato obsceno em um shopping aqui de Curitiba. O suspeito estava em liberdade desde 2019. Ele confessou o crime dizendo que eles têm um problema psiquiátrico que ele não consegue se conter em determinado momento e acaba praticando a violência sexual.